Olá, eu me chamo Daiane e gostaria de lhe dar as boas-vindas ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim cumprir o que eu havia prometido, que as partes principais do meu planejamento financeiro, né, eu traria para complementar os meus vídeos do 30 dias comigo. Então hoje eu vim mostrar para vocês o meu primeiro ganho salarial, né, de um dos colégios que eu trabalho, porque muita gente fica confuso. Mas como é que você tem R$1.100 líquido? Na verdade eu tenho R$1.260 líquidos, tá? Porque eu ganho um pouquinho de um colégio, outro pouquinho de outro e complemento. No entanto, eu não recebo a passagem, nem tenho desconto dos 6% no meu contra-cheque. Portanto, a passagem que eu utilizo para pôr combustível no meu carro, lembrando que o meu carro é etanol e GNV. Bom, e como é que você faz com relação ao combustível? É, de 10 a 15 dias eu utilizo R$20, tá? Para pôr de etanol, só mesmo para manter o combustível líquido. E todo o restante eu abasteço com GNV. Tem um posto de gasolina próximo à minha casa, que o valor do GNV é R$3,60, a partir das 10 horas da noite e vai até as 6 da manhã. Eu vou lá no período da noite, após as 10 horas da noite, para conseguir pagar R$3,60. Gente, o dinheiro é ferramenta, como eu estou sempre falando. Não existe mágica, não existe segredo. Existe disposição e malabarismo financeiro. E dessa forma eu consigo me manter com combustível nesse valor por 30 dias de trabalho, tá bom? Lembrando que eu utilizo o meu carro exclusivamente para ir trabalhar e é um percurso curto, onde eu vou, fico no estabelecimento, dou as minhas aulas e retorno para casa. Só tem um dia na semana que eu vou de um colégio para o outro. Nos outros dias eu vou basicamente de casa para o colégio e volto do colégio para casa. São períodos curtos, até porque eu tenho pouco tempo de aula. Inclusive o valor que eu vou mostrar, talvez vai assustar muitas pessoas. Mas, gente, eu não tenho muitos tempos de aula. E para quem não sabe, o professor Orista, ele ganha por hora aula. Eu tenho um colégio que me paga R$17,50 na hora aula e tenho outro que me paga R$20,00 e alguns centavos. Então é por isso que eu tenho um salário líquido de R$1.100,00. Por quê? Os outros R$160,00 eu deixo, né? Para poder colocar combustível e conseguir trabalhar. Acho que esse vídeo vai ser o mais claro de todos voltado para essa dúvida que vocês tanto têm. Então, assim, o professor Orista, ele pode ter carteira assinada em vários lugares e ele vai ganhar o montante salarial realmente juntando. Só que eu tenho um colégio que me paga bem antes do que o outro. Então, com esse dinheiro inicial, eu já coloco combustível, né? Já separo para o combustível e guardo até que chegue o restante do meu salário para que eu consiga pagar as minhas dívidas. Acho que agora eu consegui explicar bem para vocês. Como eu havia prometido, né? Eu tinha me comprometido em mostrar os valores para vocês. Então, eu vou mostrar nesse instante, tá bom? Bom, e como vocês podem ver aí, esse foi o meu primeiro salário. Eu apaguei, tá, gente, o nome do colégio. Coloquei essa tarjazinha preta para não expor, né? E nem me expor à instituição de ensino. Então, assim, eu ganho por tempo de aula. Se eu dou poucos tempos, eu tenho um salário menor. Então, esse é o meu salário desse colégio. Vocês podem ver que o depósito foi realizado ontem, tá? Na minha conta do Santander, que é a conta que eu recebo, tá, gente? Eu recebo pelo Santander e após o meu dinheiro cair, é que eu transfiro para o Nubank e eu guardo a minha reserva de emergência no Banco Inter. No Nubank, eu deixo o valor do combustível e esse cartão fica sempre dentro do meu carro. Mas isso eu vou falar com vocês nos próximos episódios dos 30 Dias Comigo. Então, eu sei que vai ter muita gente aqui embaixo falando que é um absurdo, um salário baixo, blá, blá, blá. Mas, gente, nós ganhamos de acordo com o nosso rendimento, de acordo com a nossa hora-aula. Então, não achem que é pouco ou que é muito, porque realmente é o que a gente tem, né? É a realidade aí do professor. Tem até algumas pessoas que eu acho que são um pouquinho inconvenientes que ficam assim, eu não acredito ter faculdade e ganhar isso. Qual a necessidade que eu teria de vir aqui expor a minha vida, mostrar cupom fiscal, explicar para vocês tudo o que eu faço calcado em uma mentira? Vocês acham que as pessoas que me empregam às vezes não estão assistindo os vídeos, não sabem da minha realidade? Então, assim, a pessoa, ela é cruel, sabe, por ofender a gente. E eu vou falar para vocês, esse colégio ganho pouco, mas, assim, é porque eu tenho dois tempos lá só. Mas eu amo aquelas pessoas, eu amo todo mundo de verdade. Todos os colégios, na verdade, né? Eu amo todos. Nós somos acolhidos, existe uma parceria profissional, sempre que eu preciso, são super solícitos. Então, assim, eu não tenho nada para reclamar. Esse é o piso. Então, assim, se a gente tem que reclamar, temos que reclamar realmente com as pessoas que impõem esses valores, né, para o empregador. E não a gente que recebe. Porque, assim, eu sou muito grata por ter o meu salário em dia, por ele estar sempre caindo, é por a partir. E, através desse valor, eu conseguir administrar bem a minha vida. Porque é você que vem aqui também me ofender e dizer que eu sobrevivo. Me perdoa, eu não sobrevivo, eu vivo com qualidade, sabe por quê? Porque eu aprendi a administrar meu salário. Eu sei que ele não é alto, mas eu também não trabalho muito. Como eu já falei para vocês, eu tenho uma filha de três aninhos, vai fazer agora segunda-feira. Eu tenho a minha mãe, que é deficiente visual. O meu marido, ele fica muitas horas fora de casa porque ele vai trabalhar. Então, assim, são escolhas. Eu não posso assumir mais tempos. Eu não posso ter uma responsabilidade maior do que é que eu tenho. Porque eu tenho pessoas por trás de mim que dependem de mim, que precisam de mim. E tem muita gente que fala por que você não vai compartilhar seus ganhos no YouTube? Isso é um absurdo. Não, isso não é um absurdo. Porque os meus ganhos do YouTube, eles dizem respeito a mim. Como eu já falei, eu gostaria de guardá-los. Eu quero trazer aqui para vocês a minha realidade. Porque independente dos ganhos do YouTube, eu vou continuar com a minha realidade. Ah, Daiane, mas pode ser que as coisas mudem. Mas para mim, o meu conteúdo não mudará. Porque o meu objetivo, o meu propósito da vida é ajudar pessoas. Então, antes de eu fazer o meu planejamento de junho juntinho com vocês, eu vou esperar o meu segundo pagamento cair. E assim que ele cair, eu venho compartilhar. É para você que me segue aqui, que me acompanha, que gosta do meu conteúdo, muito obrigada pelo seu carinho. E para você que insiste em me atacar, assista os vídeos direito, preste mais atenção às coisas que eu falo e mostro. Tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Lembrando que amanhã eu continuo o desafio 30 dias comigo. Um beijo, tchau, tchau.